Música Salve galera, Douglas Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de um tal Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Cara, acabei de gravar aqui tá, um vídeo de dicas maravilhoso aí Tá na descrição a playlist aí do game pra você acompanhar tá galera Se caso você não viu, deixa eu pegar um review aqui de gasolina Beleza, e a gente vai continuar aqui hoje, eu vou mostrar pra vocês como prometido aí no último vídeo Deixa eu localizar aqui onde que eu coloquei o combustível Tá, como que faz pra você tá melhorando a habilidade ali do ladrão, andarilho Vou mostrar ali pra vocês agora tá, é uma diária Eu tava com essa dúvida, a galera aí, grandeara, o rico, a casquinha também que tá aqui no clã Falando em clã galera, se caso você quiser estiver no mesmo servidor aqui ó Entra aí ó, tá, aí tá no 1008 Palette Dark tá, a gente tá jogando todos os dias aí E na descrição vai ter o link aí tá, para o grupo do Whatsapp Que foi criado aí justamente para o jogo Liberei o grupo do Whatsapp aí, beleza Para você que tem intenção aí de jogar junto É, compartilhar as suas conquistas aí, tá Já carreguei a moto aqui Hoje a gente vai clicar aqui ó, tá É, aqui nas habilidades Beleza, a gente vai vir aqui no, aqui ó Essa daqui que a gente vai tá evoluindo ela, tá vendo ó Aqui ele tá mostrando, tem um mapa Já tô com o mapa mostrado ali da missão, é, do modo história A gente vai fazer a missão do modo história mais depois Vamos fazer a missão diária primeiro, que ela já tá disponível aqui Cadê ó, peraí, deixa eu ver onde que tá Aqui ó, peraí, peraí, solo tá A gente vai clicar em missão diária solo Eu tava fazendo só essa galera Tem várias outras missões Vou trazer todas essas outras pra vocês aqui, tá Então, tá chegando no canal através deste vídeo Já se inscreva, seja muito bem-vindo Marque também as notificações aí Para você não perder nenhuma novidade, tá Então é essa daqui que a gente tem que fazer, tá Olha aqui ó, tá, a descrição dela é essa É a primeira vez que eu vou fazer essa missão Acredito eu, devo ter feito lá no início, lá no modo história, tá Mas não prestei muita atenção E agora a gente vai aceitar essa daqui, galera Vamos fazer a primeira vez esta missão aqui E vamos ver, eu sei que é essa aqui que libera, tá Agora vamos lá agora, olhando a descrição e tudo mais Agora vamos lá ver, cadê É, ó, é o mapa aqui, galera Olha onde eu tava marcado É, de qualquer jeito eu vou ter que fazer Eu entrei, é, o modo história, galera Era ali dentro, tá, galera Que eu ia mostrar pra vocês aqui, ó Olha o mapa Eu já até liberei o mapa aqui Eu tô com ele marcado, a outra missão Caraca, então tá, realmente eu tava mais certo do que eu imaginava, mano Só que não tinha interação com ele aqui Tem que pegar a missão diária com ele, tá Então a gente vai falar com ele aqui Eu vou omitir isso aqui Ele vai dar e entregar a missão pra gente Certo? Eu espero que traga uma tradução para o game, né, galera Então ele vai ser direcionado aqui Pra gente poder tá indo lá, ó Ih, garoto Deixa eu pegar esse aqui, tá Pra gente poder tá evoluindo a reputação, né, mano Com ele, ó Pegar Cara, que legal tá esse game aqui, tá Beleza? Passei umas dicas de pegar umas armas fortes aí, né, galera Eu ainda tô atrás de mais armas fortes aí Beleza? Evolução constante no game aí Então, esse cara tá lá pra trás Vamos pegar esse aqui agora, tá Ó, pra próxima aqui Bem facinho, aparentemente, tá Eu não tinha feito essa missão ainda não, galera Tinha feito não Eu decidi tá trazendo aqui primeiro pra vocês É... em vídeo, né, mano Pra gente pegar e se emocionar junto, cara É muito bonito Eu tô jogando na versão aqui da Steam Eu tava jogando na versão do celular Só que no emulador de celular fica Nossa, uma travadeira, tá Aí na versão da Steam Muito legal Falando nisso também, galera Na descrição aí Vai ter o link para download, tá Link para download aí da... Da... da Steam Celular, PC Aí você verifica aí Qualquer melhor forma pra você poder Tá se divertindo nesse game aí, né, galera Até... Eu vou pegar essa daqui agora, tá Vamos ver se vai ter algum zumbi Pra gente poder tá matando nessa app Tá, concluímos aí, tá O menu automático aí liberou Vamos tirar a função mapa também Cara, o jogo ele tá muito bem produzido, né Beleza? Ó ele aqui, ó Vamos conversar com ele aqui E é bonitinho, manso Qual que é a fita, tá Rápido Perdemos muito tempo, tá Deixa eu omitir isso aqui, galera Tá Se eles lançarem alguma tradução algum dia Eu posso tá refazendo esse tutorial É um modo... é, mano Um modo história, galera Quando eles lançarem Deixem aí nos comentários se você... Ah, não Eu vou ter que fazer, tá Quando... ó, vou me entregar Quando eles lançarem o tutorial O... o... A versão em português, tá Eu vou criar outra conta Ó lá, já evoluímos Ó que fácil, galera Olha que fácil, mano Muito fácil, galera Caraca, acabou? Já acabou? Deixa eu ver aqui Como é que tá Evoluiu? Deixa eu ver... Ai, já evoluiu pro level 3, galera Nossa Mano, deixa o likezão, galera Deixa o likezão pra fortalecer, mano Caraca, que legal Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Pra gente poder tá fazendo aqui Caraca, foi muito fácil Tá Ó, já concluímos aqui, ó Ah, mano Que sensacional, mano Eu não acredito, velho Que eu não... Agora não dá pra gente fazer outra... Outra missão, né Porque essa diária aqui é uma vez... É diária, né Uma vez por dia ali Tem que fazer essas outras que liberaram aqui Agora... Agora vamos pro modo história Beleza? Caraca, que legal, mano Deixa eu ver esse aqui Como é que faz o Fubens Vamos conversar um pouco Vamos ver aqui O que tem pra gente fazer com ele Produção Vamos ver se dá pra gente evoluir mais Dá pra gente evoluir mais Beleza Cadê? O que a gente tem que fazer aqui? É a primeira vez que eu venho, tá Cadê? Aqui tem mais missões, tá? Peraí Ele tirou a gente daqui de dentro? Peraí Vamos ver É, vamos voltar lá, tá Cadê? A cidade perdida Ali a gente sai Deixa eu analisar aqui Primeiro as informações Vai no centro comercial Centro comercial subterrâneo Ah, aquele vai levar a gente Pra... Pra os locais Vamos ver primeiro O que a gente tem que fazer aqui, tá? Mano, caraca Mas muito... Foi muito simples Tá vendo, cadê? Cadê? Deixa eu ver se tem uma coisa Pra gente poder estar coletando Neste local aqui Acho que não Acho que não vai ter uma missão Aqui pra gente Não Ah, já tô vendo ali, ó Tô vendo ali Apareceu um ícone no mapa ali E... Tá vendo? Deixa eu clicar aqui no mapinha Pra ver se tem alguma coisa Ó, tem um breguenet Nesse aqui, ó Beleza, cadê? Tem um breguenet Nesse aqui Se dá pra gente pular Por esse local aqui Até chegar lá É, não dá não Deixa eu ver se a gente consegue Sair daqui Tá, cadê? Aqui não dá É, aqui é tudo fechado, mano Mas por quê? Vamos ver se a gente consegue Sair deste local Aqui, ó Tem mais um carinha aqui Tá, cadê? Eu acho que ele deve estar tentando Fazer a mesma coisa Que eu aqui Tá? Vamos ver se a gente acha Este local Poderia ter um guia aqui Mais fácil Beleza? E ali, ali Que não dá pra gente passar Tá? E aquela porta A gente consegue passar por ela? Acho que não, né, cadê? Então, dá não Vamos por cima Então, pra Chegar ali Caralho É que Como é a primeira vez, né, galera A gente fica um pouquinho, assim Meio que perdido Né, digamos assim Acho que não dá pra gente Poder estar indo pra lá, não Vamos ver aqui Eu vou encontrar o caminho Pra não ficar muito Muito perdido Aqui, né, galera E quando eu encontrar Eu mostro pra vocês O caminho, tá? Ó, eu acho que é por aqui, galera Eu acho que é por aqui mesmo Ó, eu lembro Que a gente passou por este local Vamos ver se a gente vai chegar lá Né? É por aqui mesmo, galera Será? Não, a gente vai voltar Vai voltar ao início É, então aqui não temos muito o que fazer não Tá, galera? Deixa eu ver se eu consigo chegar até aquele ponto ali Beleza, galera Então já vim buscar aqui alguma coisinha Pra comer, né, velho Eu tentei fazer mais ali Mas isso aqui que eu fiz já tá bom Depois eu vou gravar um vídeo Eu tô querendo achar tudo sobre as receitas Né, galera? Pra tá trazendo pra vocês Melhores receitas aí Beleza? Só que eu não encontrei, não Pelo menos no site não tem Então eu vou ter que tá fazendo isso daqui E agora a missão do modo história, galera Ela vai se encontrar Aqui, ó Cidade perdida Tá? E a gente vai vir no centro Acho que é centro comercial Não, não é que não Tá? Mas era onde a gente tava ali agora Tá, galera? Aqui, ó Vamos pra lá É esse local aqui, ó Beleza? Mostrando aqui pra vocês direto do mapa Porque a missão de área já levou a gente direto pra lá Naquele local, né? Mas no mapinha aqui mostrando pra vocês Aonde que fica, tá? Ó, então é aqui que a gente fica Tá? O Jack, ele vai tá aqui quando a gente Fizer a missão E aqui é a missão do modo história Tá, galera? Vamos fazer essa missão aqui do modo história? Vamos lá, então Eita, doente Aqui ainda bem que a gente inicia de novo Tá? Que eu mostro pra vocês como é que funciona desde o início, né? Beleza? Deixa eu ver se é esse aqui A gente pode tá saindo, tá? A gente vai Seguir adiante Aqui tá aqui a cidade perdida Tá, galera? Olha aí a galerinha aqui Isso aqui eu mostrei lá no comecinho dos vídeos, tá? Esse local aqui que o cara ensina a mendigar Não lembra, galera? A gente vai vir aqui e vai conversar Eu não sei se a missão já tá direto com ele É esse aqui, ó, tá? Vamos ver Vamos emitir Então, já entregou a missão aqui pra gente que tá fazendo, tá, galera? Deixa eu ver ali Vamos seguir adiante Opa, aqui tá Vamos ver o que vai liberar aqui pra gente, tá? Beleza? Eita doido Eu acho que era ali mesmo, né, Badeu? Aqui, ó Conversar com o bonitinho manso aqui Beleza? Vamos omitir aqui, tá? Verdadeira aí Entregou mais uma missão, tá? Chegar aqui O ruim que fala pra caramba, né, Badeu? Eita doido Vamos ver se a gente consegue evoluir um pouquinho também A reputação fazendo isso daqui, tá? Olha aqui, ó Ah, esse aqui é o cozinheiro lá Beleza? Cadê? É uma conversação Isso aqui eu quero ver, galera Pra ser bem sincero Quando saiu o... Ah, tem que pegar os ratos Os ratos que matam... Deixa eu ver Deixa eu ver se é isso mesmo Vou pegar esse aqui E... Coleção de livros Recolhemos tudo, né, galera? Cadê? Qual que é o próximo caminho? Ó, tem mais um aqui pra gente recolher Ah, tem visto em todos São três no total, né? Cadê o outro? Tá bem aqui do cantinho O ursinho Beleza? Pegamos aí Qual que é o próximo caminho A seguir? Beleza? Tá aqui do lado, né, galera? Ó E se você não deixou o likezão ainda Considere deixar o likezão, hein, mano Pra fortalecer Que é só sucesso, tá? Tem que conversar com ele de novo Olá, man Você tá bem? Tá bem mesmo? Entendeu? Vamos pular nessa conversação aqui Omitir e vamos embora Vamos liberar mais alguma coisa aqui Pra gente lá em cima Cadê? Aqui, ó Pra cá Aqui do lado Vamos falar com a Ellen Salve, Ellen Entregar o ursinho de pedúcia pra ela Beleza? Já foi? Tem mais alguma coisa pra falar? Vamos ver Omite Certo? Pronto Agora vamos aqui pra Opa, é aqui ainda? Aqui, galera Beleza? Pronto E agora vai tá aqui do lado Cadê? Vamos lá Será que já concluiu? Já, cara? Essa é a missão do modo história, tá, galera? Tem que fazer essas missõezinhas do modo história aqui O que eu puder tá trazendo em vídeo Eu trago, né? Eu nem sei qual a primeira opção É o banqueiro Não, não é isso, não Ellen Foi isso? Não, Roger Alguma deles é Tá, cara Beleza? Vai selecionando as opções ali Você viu, né? Eu já coloquei a terceira e foi Agora vamos descer aqui Chegamos Beleza Quem que é pra gente poder tá fazendo Ah, escute as conversas Beleza Ah, eu tô trocando ideia Mas o cara tava lá em cima, mano É o clone dele É o clone, véi Eles não tão se tocando Que eu tô aqui só olhando Na conversa deles Beleza? Então vamos lá, então Beleza? Vamos ver outra missão aqui Aqui, ó Vou conversar com você Centro comercial, tá? Agora ele vai levar a gente pra outro local Será? Vamos ver Quer dizer, já levou, né? Pronto Missão aqui com ele Ah, agora sim liberou a missão Tá, galera? É, entendeu? Agora sim liberou a missão Então a gente tem que vir fazer Primeiro o modo história Ah 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 Tá vendo, galera? Não é assim Eu cheguei aqui Já queria pular O caminho, né, velho? Beleza? Coisa boa, né? Agora sim apareceu a missão Pra gente poder tá fazendo Aqui neste local E o caminho certo Pra gente poder tá indo, né? Vou falar com ele aqui de novo Vou sair, tá? Pra tirar a gente do acampamento Será que essa missão Ela vai ser muito longa, galera? Espero que não, né? Beleza? O ruim que é Vai pra lá Vai pra cá Fala pra lá Fala pra cá Vamos descer de novo Essas missões do modo história É da hora Mas seria mais interessante Se ela estivesse em português, né? Cadê? Ah Aí sim a gente tem ideia História toda E o contexto dela todinha Eu poderia tá pausando aqui Mas Eu tô na esperança De vir ela em português, né? Dá pra gente fazer a tradução Tudo mais aí Do inglês Aqui no espanhol Também, né? Você tá ligado, né? É melhor aí Se for na A nossa língua mesmo, né? Beleza? Investigamos Beleza? Vamos lá agora Fala com Fala com quem? Esse aqui? Fala com você de novo? Beleza Bonitinho manso ele, né? Cadê? Foi? Tem mais alguma coisa? Vamos lá pro outro lado, tá? Sorte que pelo menos Os locais aqui São Opa São Um perto do outro, né? Acho que a gente concluiu, hein? Beleza? Vamos terminar essa exploração aqui É explorar É exploração Pra falar a verdade Nessa missão Vou explicar Tá Vou explicar pro bonitinho manso aqui Roger Tá Se não for a primeira opção Coloca a segunda Né, velho? Aê, garoto Boa, mano Desafio completado Então aí, galera Tá bom, mano Vamos usar isso daqui Olha aí, galera Caraca Que legal, mano Tá? Olha lá, ó Busca por pistas No ponto da cidade Ao atardecer, tá? Então aqui tem outra missão Aqui pra gente poder tá fazendo Depois, tá? Quando tiver ali Mais tarde, né? Ou tiver Tudo que eu entendi ali Missão secundária Fragmentos de recursos Pra gente poder tá voltando Aqui e fazendo ela, tá? Aí, galera Então desbloqueamos aqui Agora deixa eu ver onde que A gente tem essa função aqui, tá? Ó, o roupeiro A gente pode tá utilizando Aí, ó Tem essa daqui agora, galera É que eu não vou querer utilizar essa Eu prefiro é que eu tô usando, tá? Não, não quero não Vai pra tirar Tá? Eu prefiro é que eu tiver aqui, ó Essa aqui é legal também Mas eu prefiro é que eu tô usando, tá? Que é o cabelo maior aí Peraí, então a gente desbloqueia aqui, ó Tá vendo, ó? São esses recursos aqui Olha aí, ó Caraca Aí, galera Tem mais ou menos uma parecida Que eu tô usando, cara Vou começar a usar assim também Colocar o cabelo pra frente, ó Aí, tá vendo, galera? Mais uma informação importante aí Pra vocês, mano Gostaram, cara? Eu gostei, mano Eu gostei, gostei Curti Peraí, tá? Você curtiu também, mano? Deixa o likezão aí, então, tá? Que esse vídeo hoje É... Eu esperava uma coisa, tá? E saiu bem melhor Do que eu esperava, tá? Valeu, ó Aumentamos aqui a categoria Cara, que legal, mano Que legal Que legal mesmo Tá no level máximo aqui, tá? Cara, sensacional Curti E o... Esse daqui eu vou fazer depois, tá? Vou ver certinho Como é que faz isso daqui Onde que faz Provavelmente a gente precisa Tá evoluindo Modo história Beleza? Mendigar Também Modo especial Nossa Modo especial Mendigar Aí vocês viram aí Como é que faz, né, galera? Deixa eu pegar as recompensas aqui, ó Reclamar tudo Tá? Vamos pegar todas as nossas recompensas aqui Que a gente conseguiu hoje De exploração, tá? Esse aqui eu tenho que fazer ainda É... Vamos pegar isso daqui Que são as premiações aí Que a gente ganhou, tá? Beleza? Os cartõezinhos ali Pra a gente poder estar ganhando E o passe Eu comprei Gravei um vídeo aí Tá? Ensinando como é que faz É... Se vale a pena Comprar o passe E tudo mais Tá bem legal Acompanha, tá, galera? Eu vou ver se eu pego Essa skin aqui Mais pra frente, tá? Ela precisa chegar No level 50 do passe ali Tô com 200 Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje Cara, mais uma vez Agradecendo todo mundo aí, tá? Que tá assistindo aí Deixando sua avaliação aí E fazendo convite Beleza? Entra aí no... No... No grupo Eu vou... Tem que evoluir isso aqui também As roupas, tá, galera? Entra, beleza? Entra no grupo aí, mano Pra você poder estar Participando aí Da comunidade do Undown Beleza? É... Compartilha aí, tá bom? Entra na camp aqui Cadê a camp aqui? Beleza? É... Era isso que eu ia mostrar O servidor 1008 Tá, galera? Era isso que eu ia mostrar aqui Servidor 1008 Caramba, eu tô tudo É no servidor 1008 Tá, galera? Aqui, ó Nas configurações, tá? Minas Fuller 1008 Acho que eu tô na frente também, né? Não sei se é pra cá Se é pra cá É do servidor 1008 Tá bom? Tamo junto Grande abraço E fui! Tá bom? Tchau! 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 Obrigado.